Bom dia galera de Itapipoca, bom dia, estou no camelô daqui ao lado deste dos maiores garçom que nós tem aí hoje trabalhando na ABB, dia 5 e dia 6 no Paracuru, no evento que vai ter lá né Almir? Dia 6 e dia 8 Dia 6 e dia 8, um evento muito grande no Paracuru Olha, é privilégio né, todos se tem os privilégios de ser chamado para trabalhar não E o Almir foi convidado na beira da praia É um eventozão de moral, é nós Almirzão, é show papai, coração de Itapoca aqui nos camelôs, é show Tamo junto e misturado, é sucesso, Almir tu é o cara Almir, tu é o cara Almir Sucesso, Almir é um evento lá na beira da praia É, eita E de Itapipoca o único escolhido, Almirzão, porque se faz é se garantir O homem aqui é mil papai, não tem pra ninguém não, é sucesso, é estourado papai Tamo junto e misturado aqui ó No coração de Itapoca os camelôs com este grande garçom Almir papai, é show, tamo junto e misturado Cuida, é show papai, valeu galerinha Aqui é o Barrigo do Lá fazendo mais uma cobertura Aqui no Leandro Céu O melhor em celular que nós tem aqui, Leandro Céu É sucesso papai, tamo junto Bota quente, Leandro Céu Este é o melhor que nós tem, um tecnuzão de celular Cuida papai, chama É show Tchau 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 Tchau